E agora eu vou falar para você o que é uma coisa que é importante para quem quer ter crédito, que chama lista de passagem, tá certo? Ou lista de pesquisa. Primeiro eu vou falar a definição, depois eu vou mostrar para você no site do Serasa, tá certo? Para você ficar, saber exatamente o que você vai fazer, tá? Então, o que é a lista de passagem? Entenda isso. É uma lista que mostra todas as vezes que o seu CPF é consultado, tá? Então você foi lá, você está precisando de dinheiro, você foi lá, pegou, foi na financeira, fez um orçamento lá, tentou pegar um empréstimo, negaram para você, você foi em outra, você foi em outra, você foi em outra. Aí você veja, o credor ele tem acesso a isso, o Serasa tem acesso a essa informação, que ela fica lá, tá certo? Ela fica toda lá acumulada. Aí você veja, o Serasa olha isso e fala, olha, o cara está desesperado para o crédito, porque ele está indo no monte financeiro e tentando pegar o seu crédito. Tem outros também que fica no cartão de crédito, pedindo, ele está doido por um cartão de crédito e fica pedindo um cartão de crédito toda hora e pede para um monte de gente, faz propósito o tempo todo. Então, amigo, você não deve fazer isso, por quê? Porque as empresas têm acesso a essa informação, o Serasa tem acesso a essa informação, e essa informação, inclusive, compõe o seu score de crédito, tá? Então, você deve ter cuidado com ela, porque ela vai ficando lá e prejudica o seu score de crédito, tá? E onde é que você vê ela? Você vê ela aqui no Serasa, tá? Então, você vê ela aqui, como eu mostrei para você, você pode pegar o seu relatório, tá? Possível que se você veio aqui pela primeira vez, você vai ter que mandar o seu documento de identidade. Então, eu vou mostrar aqui para você como é que você vai ver ela aqui, tá? Vou virar aqui para você ter acesso a essa informação. Então, você vem aqui no site do Serasa aqui, você vê em meu CPF e vê aqui, ó, quem consultou o seu CPF, consultas do seu nome. Cadê, 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 cadê? Acabei de pegar e agora errei aqui. Consultas e seu nome. Você vai clicar e já vai abrir aqui. Então, tem duas aqui, solicitar um novo relatório, ver o relatório atual, tá? Então, você vai ver os dois relatórios aqui. Você pode pedir um novo ou ver o antigo, tá? Então, eu já tenho um aqui que eu pedi. Eu vou mostrar ele para você que já está na mão. Vou até baixar ele aqui de novo. Então, você clica e ele já baixa na hora, tá? Então, tem aqui o meu relatório aqui e você veja aqui a situação do meu relatório. O meu relatório, ele está bonito. Por quê? Porque você, quando entende as regras do jogo, você tem que cometer, praticar essas regras, tá? Então, por que ele é um bom relatório? Porque ele só tem de seguradora, certo? Olha aqui. Só tem de seguradora. A grande maioria é de seguradora. Tem aqui do Banco C6. Eu queria um cartão, fui lá e pedi um cartão e eles me deram o cartão. Por quê? Porque não tem aquele monte de pedido, tá? Você vê seguradora, seguradora, seguradora. E a seguradora é avaliada de forma positiva. Quando você, quando o Serasa vai olhar isso daqui, inclusive, ele coloca até a parte verdinha. Por que ele avalia isso como positivo? Ele avalia isso como positivo porque mostra que você está cuidando do seu patrimônio. Olha que coisa legal. Fala o Ricardo que está cuidando do patrimônio. Ele tem um carro, porque você não faz seguro do carro dos outros, né? Você faz do seu. Então, você fez o seguro, você está cuidando do seu patrimônio e ainda você vai pagar aquele seguro. Então, isso é muito legal. Isso é valorizado pelo Serasa. Por isso, você deve vir aqui com certa frequência, olhar aqui a sua lista de passagem e você também pode excluir a sua lista de passagem.